Ele é o melhor naquilo que ele faz, mas o que ele faz não é bom. Sim, eu estou falando de Wolverine, o mais famoso mutante de todos os tempos. Hoje é dia de você conferir 10 histórias do Wolverine Top 10 aqui no canal Pop-Tropia depois da vinheta. Para começar o nosso Top 10 tem o Wolverine Duro de Matar, um HQ que foi lançado aqui no Brasil tanto em formatinho como em cadernado. Já faz algum tempo e pode ser que ganhe uma republicação. É um arco produzido pelo roteirista Warren Ellis com arte de Lenil Francis Yu. Este é mais uma daquelas histórias onde o Wolverine precisa lidar com figuras do seu passado sombrio. Aqui um velho conhecido ressurge em busca de vingança e trama contra o Logan elaborando uma série de armadilhas, trapaças e todo tipo de obstáculo apenas para irritar e obrigar o Wolverine a fazer aquilo que o deseja. A história é cheia de reviravoltas, joga a luz sobre o passado perdido do Wolverine e o Warren Ellis tenta de alguma forma honrar aquilo que é a mitologia do personagem em uma das fases mais complicadas que foi justamente quando o Wolverine perdeu o seu adamântio. Portanto, esta história vale a pena mesmo o mutante canadense não estando na sua melhor forma. O 9º lugar na nossa lista é Wolverine Irmandade, um arco produzido pelo Greg Ruka com o James Robinson. Essa história foi arco inaugural da série mensal do Wolverine pela Panini aqui no Brasil, o número 1 ao número 4. É uma história onde o Logan, afastado dos X-Men, resolve dar um tempo na sua carreira como super-herói. No entanto, o Wolverine acaba se aproximando de uma vizinha do apartamento que ele mora e essa vizinha se torna vítima do tráfico de pessoas. Aqui o Logan vai enfrentar não só uma gangue de coiotes que faz as pessoas irem... o tráfico de mulheres, pessoas serem levadas do México para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o México, como ele também precisa lidar com o FBI e o tráfico de armas. O Wolverine atuando de uma forma mais solitária, mais obscura, mais violenta. E aqui ele tem, ele faz aquilo que é a sua linguagem preferida. Ele usa a violência para resolver problemas. No entanto, o Wolverine não é apenas um brutamonte, um animal, e a história mostra o lado humano do personagem se importando, se relacionando e se conectando com outras pessoas e tentando ajudá-las a superar os seus problemas. Wolverine, a Irmandade, é uma dessas pérolas perdidas aí entre fases de roteirista e que vai agradar a leitores que querem ver tanto o Logan colocando o seu lado selvagem para fora como o Wolverine atuando para salvar pessoas e evitar que o pior aconteça. A gente tem aqui então, Wolverine e Irmandade. Essa edição que eu tenho aqui chama The Brotherhood, é uma edição importada porque esta história só saiu na revista mensal do Wolverine lá em 2004. Portanto, ótima oportunidade de republicação, editora Panini. Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre essa história, Wolverine e Destrutor Fusão, uma das minhas histórias preferidas do ano passado e que está aqui nessa lista porque ela também é espetacular. Aqui o Wolverine está enfrentando um vilão digno da Guerra Fria, um vilão aí saído do final ali dos anos 80 e ao lado do outro X-Men, o Destrutor Alex Somers, eles precisam desenrolar uma conspiração internacional que buscava justamente provocar uma guerra intercontinental com uma arte espetacular de John Mudd e Kate Williams e roteiros de Walter e Louise Simonson. Essa história ficou mais de 30 anos fora do catálogo aqui no Brasil, voltou no ano passado e ao meu ver é uma das mais importantes histórias solo do Wolverine. Então a gente tem aqui Wolverine e Destrutor na minha... Quando o Wolverine vai para o Japão é sinal de que teremos boas e grandes histórias e esta não é diferente. Wolverine e Kitty Pryde é uma das bases canônicas da mitologia do mutante. Aqui não só surge uma das maiores parcerias do Wolverine e essa jovem mutante que estava acabando de entrar nos X-Men, como também nasce um dos principais vilões do Logan, o Ogum. O Wolverine vai até o Japão resgatar a jovem Lince Negra de uma situação na qual ela se envolveu para salvar seu pai e acaba não só promovendo a gênese de um dos seus maiores vilões como colocando à prova as suas capacidades como samurai e o seu próprio fator de cura. Uma das melhores histórias do Wolverine no Oriente. Wolverine e Kitty Pryde com certeza merece um lugar na nossa lista de top 10 histórias do Wolverine. Seguindo nossa lista de 10 grandes histórias do Wolverine, eu tenho Wolverine e Hulk Ultimate. Uma minissérie em três edições onde nós tivemos o conflito mais selvagem envolvendo dois dos mais durões personagens da Casa das Ideias. Aqui, Damon Lindelof e, de novo, Lenil Francis Yu produziram uma das histórias mais invocadas do Wolverine no Universo Ultimate. Logan é convocado pelo Nick Fury pela SHIELD para investigar o desaparecimento de Bruce Banner. Acontece que Bruce Banner não quer ser encontrado e quando ele o é, porque o Wolverine é um excelente caçador, coisas terríveis acontecem. E a história já começa com uma baita splash page do Wolverine sendo partido ao meio pelo Hulk do Universo Ultimate. Essa história levou três anos para ser completada e a Panini lançou ela lá no distante ano de 2006. Já está, inclusive, merecendo uma nova edição. Se você ficou curioso, tenta encontrar nos Cebos, porque vale a pena. Hulk e Wolverine Ultimate estão aí na nossa lista, na sexta posição. Chegamos ao top 5, 5 histórias do Wolverine para você conhecer melhor este personagem. Eu estou falando de um velho Logan, ninguém menos que Mark Miller com Steve McNeveen se reuniram para contar a última e derradeira história do Wolverine. Sim, aqui a gente tem o Wolverine 50 anos no futuro, vivendo nas terras desoladas, uma realidade onde os vilões venceram e dividiram o planeta entre si. Não existem mais heróis e o Wolverine já não ejeta as suas garras há pelo menos 50 anos. É nesse cenário de desolação e desespero que o Wolverine parte em uma missão com um amigo vingador, um dos últimos sobreviventes, e essa missão vai colocar tudo o que ele mais ama a perder. Mas o Wolverine tem um segredo e a gente vai descobrir bem no meio desta, que é uma das histórias mais sangrentas e também mais interessantes já produzidas com o personagem. Eu gosto bastante porque é uma visão do futuro do universo Marvel que a gente espera que não aconteça, mas ela é uma visão que já inclusive rendeu, além desta fase do velho Logan, outras histórias como o velho Peter Quill, o velho Gavião Arqueiro. Portanto, na quinta posição, temos Wolverine, o velho Logan. Ótima história, hein? Na minha humilde opinião, o Mark Millar teve uma das passagens mais bem-sucedidas pelo personagem. Ele entregou não só o velho Logan, como também entregou o inimigo do Estado. Essas duas histórias redefiniram o status quo do Wolverine moderno dentro da Marvel como um personagem extremamente perigoso, extremamente violento, e que merecia ser acompanhado de perto, não só pelos mutantes, como também pelos outros super-heróis e aqui o Wolverine é utilizado justamente como uma arma de destruição em massa. A Hydra toma o controle da cabeça do Wolverine graças a uma aliança muito conturbada com o tentáculo e outros elementos e é a partir deste controle que ela usa o Wolverine para machucar severamente a comunidade heróica da Marvel. O Logan aqui vai enfrentar o Quarteto Fantástico, o Capitão América, o Demolidor, a Electra, os próprios X-Men, entre outros, em uma jornada em busca de recuperar sua consciência e se vingar daqueles que tomaram controle da sua mente mais uma vez. Então, a gente tem uma das histórias mais impactantes do Wolverine de todos os tempos, escrita por Mark Miller, desenhada por John Romita Jr., Wolverine, inimigo do Estado, é o blockbuster que todo leitor merece ler. Se você está aí até agora, você chegou ao top 3. E neste top 3, eu queria começar com a terceira posição. Paul Jenks, Adam Kerbert, Richard XIX entregaram um clássico moderno, a origem, a história que contou como foram os primeiros passos, as primeiras aventuras, o surgimento, a gênese da lenda que viria a se tornar o Wolverine. Eu estou falando de James Howlett, o filho do Sr. Howlett, que depois descobriria que, na verdade, era filho do caseiro Logan. E aqui a gente tem o Wolverine tendo a sua primeira, pela primeira vez, depois de mais de 30 anos de história, a sua origem sendo revelada. Essa origem que, até então, era um dos maiores mistérios do Universo Marvel. Ninguém sabia onde ele havia nascido, quem eram seus pais, como tinha sido a sua infância. E tudo isso veio à luz nesta fabulosa história que eu guardo com muito carinho desde o fatídico ano de 2002, quando a Panini publicou esta edição encadernada. Mas existe também a versão da Salvat e a versão em minissérie, caso você procure. Então tem bastante opção, você consegue procurar. Wolverine Origem é extremamente diferente do filme do personagem, muito superior e vale muito a pena ser lida. Em segundo lugar, aquela que eu considero a segunda mais importante história do Wolverine. E assim, por que essa história é importante, mais importante do que Origem, mais importante do que Inimigo do Estado? Eu, o Wolverine, é uma história que o Chris Claremont, junto com o Frank Miller, conseguiam estabelecer algo que é muito raro para um personagem, que é o caráter dele. Aqui o Logan vai até o Japão para lidar com as consequências de um relacionamento mal resolvido. E não só visitar a ex, mas entender como ela está e a partir daí enfrentar o pai dela e perceber que ele não estava à altura daquilo que ela merecia foi mais doído do que a surra que ele toma do Shinjen. Aqui o Frank Miller, ele coloca o Wolverine como um samurai, um lobo solitário, um ronin, em uma história urbana de um atóquio povoada por traficantes e pela máfia, mas que ainda resiste com as suas tradições e artes marciais. O Wolverine descobre que, para além do Adamantium e das garras, ele é um homem, possui a sua honra e vai lutar por ela até as últimas consequências. E o Wolverine é a história de definição máxima daquilo que o personagem significa. Portanto, ela fica aqui em um segundo lugar, porque em primeiro lugar, a gente tem uma história muito pesada. Barry Whitson Smith foi o cara que produziu o Wolverine Arma X. E eu lamento, mas eu não tenho a edição que praticamente é uma lenda urbana, que é aquela edição encapadura produzida pela Panini. Tive que me contentar aqui com essa edição da Salvat. Wolverine Arma X é a gênese definitiva do personagem. Aqui ela consegue, o Barry Whitson Smith, ele consegue nesta minissérie juntar não só o momento em que Logan deixa de ser apenas um mutante com a capacidade de regeneração para se transformar na Arma X, no aprimorado soldado do projeto canadense que viria a se transformar no Wolverine e que posteriormente abandonaria o departamento H para se transformar no mais famoso dos X-Men. Aqui a gente vai perceber, vai assistir a transformação, a injeção de Adamantio no esqueleto do Wolverine, o processo de treinamento dele para ele se tornar um assassino eficiente, todo o sofrimento pelo qual ele passa até ele se libertar do projeto Arma X. É realmente a história de origem do personagem, a história dramática de como o personagem foi desenvolvido em laboratório a despeito de sua humanidade. Aqui é como se o homem tivesse sido deixado de lado para que a sua capacidade de regeneração fosse colocada à prova e a partir deste sofrimento nascesse a então chamada Arma X. Wolverine de Beryl e Edson Smith não é só uma excelente história do personagem mutante como é um dos pilares clássicos modernos da Casa das Ideias, a Marvel Comics. Esta foi a minha humilde lista com 10 histórias que eu considero as mais importantes do personagem e agora é aquele momento que eu convido você que está aí assistindo o vídeo a colocar nos comentários quais são as suas 10 maiores, melhores, mais importantes, mais impactantes histórias do Wolverine. Afinal, o objetivo do nosso canal é falar de B. E falar de B é sempre bom. Forte abraço, fique bem e até a próxima.